O Pupi escapou e vai tentar se esconder em algum lugar durante o vídeo. Fique atento e tente descobrir onde o Pupi vai aparecer. Descubra a resposta no final. Encontre o Pupi. Piedex. O que aconteceu com o ferro de passar roupa que caiu da mesa? Ficou passando mal? Adivinha o animal. Você sabe dizer qual animal é este? Dica 1. A última letra é... A. Dica 2. Este animal é um crustáceo. Dica 3. E a primeira letra é... L. E aí, você conseguiu descobrir? A resposta é... Lagosta. PIZZA! 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 TRAVA a língua. PIZZA! consegue falar? Ouça primeiro com bastante atenção. E quando o ícone mudar para microfone, é sua vez de tentar falar sem travar a língua. Vamos lá! Farofa feita com muita farinha fofa. 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 Se inscreva no canal. Ative as notificações. E deixe o like. Lagostas. As lagostas são crustáceos decápodes, ou seja, possuem dez patas. Em muitas espécies, o primeiro par de patas é formado por duas grandes garras. Uma das garras é maior que a outra e é usada para triturar alimentos. A garra menor é afiada e consegue apanhar e destruir presas. Caso a lagosta perca uma de suas pernas ou garras, outra cresce para substituí-la. Os olhos da lagosta ficam no topo de hastes móveis localizadas na cabeça. Elas também têm dois pares de antenas cheias de sensores que as ajudam a encontrar comida, identificar outras lagostas e criaturas inimigas. Seu corpo é revestido por uma carapaça e espinhos, e em algumas espécies chegam a 50 centímetros de comprimento. Durante os primeiros anos de vida, a lagosta troca de carapaça diversas vezes. Costumam viver entre 70 e 200 metros de profundidade. Durante o dia, as lagostas se escondem entre rochas no fundo do mar. À noite, elas saem para procurar peixes, caranguejos e moluscos. Lagostas também comem plantas e animais mortos. Elas podem viver até 50 anos e continuam crescendo a vida toda. A lagosta é com certeza um animal incrível. Olhe com bastante atenção onde estão cada um dos pares a seguir, e memorize a posição do máximo deles que você puder. Ao final do tempo que está na tela, você terá que lembrar a posição de um destes pares. Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Como está sua memória? Conseguiu decorar todos? Já posso perguntar? E no desafio de hoje, quero saber onde estão localizados estes dois. Prontos? 3, 2, 1... E a resposta é... O sapo poliglota em cima O sapo poliglota em cima carapaça, carapace, carapacho, carapacho, espinhos, thorns, thorns, espinas, espinas, antenas, 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 garras, claws, garras, lagosta, carapaça, espinhos, antenas, antenas, garras, lobster, carapace, thorns, antenas, claws, langosta, carapacho, espinas, antenas, garras. Você conseguiu encontrar o Poop? Hoje ele apareceu três vezes. Vamos rever agora onde o Poop esteve. E por hoje é só pessoal. Até o próximo Bagunça!